O Instituto Federal de Minas Gerais de Ponte Nova tem um clube de xadrez. O Capivaras do Piranga tem como um dos objetivos difundir o xadrez na escola e na comunidade de modo geral. E para alcançar essa meta, o clube criou o Xadrez na Praça, que leva o jogo para além do campus do Instituto. E agora a gente está com um projeto de xadrez na Praça de Palmeiras, aos finais de semana. E esse projeto é incentivado pela Secretaria Municipal de Esportes. Eu queria fazer um agradecimento público aqui ao senhor Marcos Dias. Ele vem colaborando com a sessão dos espaços, com a sessão de mesas, cadeiras. E a gente quer difundir o xadrez entre a comunidade escolar, a prática do xadrez, a cultura do xadrez e entre a população em geral, para que as pessoas conheçam esse jogo. Atualmente muita gente joga pela internet, online, mas muitas vezes a gente não tem oportunidade de pegar um tabuleiro físico, jogar. Às vezes sabe jogar, mas não tem um parceiro. E a ideia é fazer em determinados finais de semana, tanto na Praça de Palmeiras, como na Praça aqui do centro da cidade, que é a Praça da Matriz, em frente à igreja. E esses eventos, eles são comunicados sempre na nossa página do Instagram, Capivaras do Piranga. O Capivaras do Piranga é um projeto de extensão do IFMG e tem atualmente entre 20 e 30 alunos que jogam regularmente, sendo que dois deles recebem bolsa. João Arthur é um dos bolsistas do projeto e ajuda nas atividades do clube de xadrez. Eu ajudo normalmente a gente a coordenar os projetos, alimentando o Instagram. De vez em quando, se alguém precisar, eu ajudo um pouco ensinando e tal. Essa iniciativa da escola é muito importante porque faz ampliar o ambiente do xadrez nas escolas de educação e também gerando o imposto novo, que a gente está fazendo o projeto na Praça. Lucas faz parte do clube há menos de um mês, mas ele já jogava xadrez e conhecia o projeto antes mesmo de se tornar aluno do IFMG. Quando eu fiquei descobrindo que o IFMG tinha muitas pessoas que também gostavam, eu fiquei muito interessado em participar, para conhecer melhor sobre o xadrez, porque jogava era mais uma coisa só entre os familiares e tal, então não era uma coisa muito competitiva, avançada. Que aí aqui entrei e fiquei sabendo novas entradas, novos outros tipos de jogadas. Existem várias metáforas com o xadrez em si, que se relacionam com a vida real, por exemplo. O jogo só se perde quando a última peça cai. E isso é uma coisa que você realmente leva para a vida, né? Que pode tudo dar errado, mas você não pode desistir. André, que é o coordenador do projeto e também pedagogo, destaca os benefícios do xadrez, que é positivo não só para o jovem, mas para pessoas de qualquer idade. O xadrez, ele é um jogo que traz muitos benefícios cognitivos, né? Tanto para estudantes, pessoas em idade escolar, quanto para pessoas mais velhas, então é para todas as idades, né? Inclusive, existem estudos que dizem que o xadrez previne o Alzheimer, melhora a concentração, melhora a memória de trabalho, autoestima, dentre outras coisas. Música 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 Música